Uma casa mais alta daqui, ó. Socava inimigo a caminho. Cá chegamos. Nova zona segura localizada. Lançando fragmentação. Alvo aliado, alvo aliado. Viu, bom. Reviveu. Reviveu, volta. Tem dois caídos lá. Tem dois caídos ali na última conta. Tem mais dois. Tem mais dois. Tem mais. Matem-me em cima da casa ali. Mantem-me em cima da região. o círculo tá se fechando mirando e aí o dinheiro aqui ó o dinheiro correu lá é o 2 aqui ó é o 2 na compra e o bem mais um aqui ó movimenta é uma vitória você pegou o que era seu e fez eles pagarem por isso e aí 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 E aí